A Angélica mandou assim, mestres, sou muito fã do trabalho de vocês, emagreci 25 quilos há 2 anos, com jejum, já mantenho, mas não consigo perder mais nada, eu tenho 22% de BF, eu estava em restrição muito forte, menos de mil calorias, aumentei minha dieta há 6 meses e treino pesado, mas não evoluo de jeito nenhum. Acho que é bom primeiro falar que ela não emagreceu por causa do jejum, porque o jejum não emagrece, o jejum é uma modalidade, na verdade o jejum é não comer, o que importa é o que você faz depois, mas ele pode ajudar na aderência, na sustentabilidade da dieta, para quem tem pouco apetite de manhã, muito à noite, etc, então assim, só para fazer essa colocação, porque às vezes o pessoal vai muito... Você gosta do jejum em que momento? Eu tenho um momento que eu acho legal o jejum. Déficit calórico, e aí a pessoa está comendo pouco, se não for algo que você está falando social, tipo, ah o cara trabalha e tal... Não, 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 para que estratégia? Você não gosta do jejum? Gosto, eu faço, eu faço, mas assim, eu faço 3 refeições por dia, 8 horas me alimentando, 16 em jejum, e em cut isso vai muito bem, porque como fica pouca comida, você come bastante por cada refeição e melhora, só que quando se faz jejum intermitente, dependendo da quantidade de massa muscular que você tem em cut, é melhor que você sempre treine alimentado, porque normalmente a performance costuma cair bastante, né? Eu gosto do jejum intermitente para indivíduos que têm dificuldade para aderir à dieta, principalmente por ansiedade de ficar comendo o tempo todo. Isso é bom, muito bom. Por quê? O jejum impede a pessoa de fazer cagada, porque ela tem uma janela muito grande... É, ela tem um período muito grande que ela fica em jejum, ou seja, então ela não pode comer nada, só tomar água, então ela não tem risco de fazer cagada. E na janela de alimentação ela tem muita coisa para comer, então não tem risco de ela comer besteira. Uma outra coisa muito top também do jejum, que eu gosto muito, eu gosto muito de salada, eu gosto, mas eu como muito mais salada do que eu gosto. Como? Porque a minha primeira refeição, eu estou com tanta fome por causa do jejum, que eu como 600, 800 gramas de saladas e vegetais tranquilamente. Coisa que se eu comer todas as refeições, se torna um pouco inviável. Fica inviável. E aí a pessoa já mata meio quilo de salada de primeira, a fome dela já reduz pela metade, pelo resto do tempo do jejum. Isso ajuda muito na aderência. Demais. Então eu gosto de jejum por conta disso, e na minha opinião, qual o nome dela? Angélica. 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 Angélica, é assim. O que você pode fazer? Mexer um pouco com o seu metabolismo. Você tem anos e anos de jejum. Talvez você também tenha anos e anos do mesmo tipo de alimento, da mesma estratégia. Por que não, por exemplo, mudar a estratégia e começar um ciclo de carboidratos? Que é uma dieta muito eficaz. Cicar carboidratos é muito interessante. Então você terá alguns dias que você chega até num leve superávit calórico, pra um dia de treino de pernas, por exemplo, de membros inferiores ao qual as mulheres treinam muito focadas, e tem um dia aonde você vai consumir menos calorias, o dia de carbo baixo. Juntamente com isso, que tal deixar agora um pouco jejum e fracionar as refeições um pouco mais? Fazer esse tipo de manobra mexe com o seu metabolismo. Outra coisa, como está seu treino? As pessoas tendem a fazer o mesmo treino, ter a mesma rotina, ter a mesma divisão a vida inteira. E se mudasse um pouco o treino? Se aumentasse um pouco o cardio? Se alterasse um pouco a composição do seu cardio? Se você conseguisse trazer um pouquinho mais o seu físico ao limite no treino? Sabe quando você sai do treino um pouco mais arrasada, de cansaço? Eu acho que você chegou em algo que quase todo mundo chega ao longo dos anos, que é o platô. E esse efeito platô que o seu corpo quer estabelecer, para não permitir mais perda de gordura e não permitir mais ganho de massa muscular, exige manobras mais, vamos dizer assim, mais refinadas, mais avançadas. Talvez seja legal você conseguir uma nova periodização de treino. É, eu acho que é aquilo lá, quanto mais alto a gente está na escalada, mais difícil ela vai se tornando mesmo. Quanto mais treinado a gente é, menos treinado a gente se torna, esse é o dilema do atleta. Então, é normal isso acontecer, você falou, é normal em anos a gente buscar, chegar no platô. Alguns chegam em dias, os que erram na estratégia, alguns chegam em semanas, meses, mas inevitavelmente a gente acaba chegando mesmo. O certo é chegar em anos. É, de preferência. Pelo menos aí uns dois, três anos é para você evoluir de forma bem lisa, sem estagnar, vai embora. Ok, algo que acontece bastante é, quando a gente começa a comer menos do que o que a gente gasta, o nosso corpo entende isso como uma agressão à existência. Porque se eu tenho um estoque limitado, de calorias, e eu estou usando desse estoque, então isso quer dizer que uma hora vai acabar e vai morrer. E aí o corpo, o que o corpo vai começar a fazer? Eu não quero que esse indivíduo morra, ele pode até merecer, mas o corpo não vai deixar que ele morre. E aí você está lá, você gasta aqui e come aqui, aí você fala, vou comer um pouco menos, beleza, e vou começar a perder peso. O corpo, com o tempo joga o metabolismo para baixo, e você sabendo disso, meninão inteligente, vai descer mais uma vez. Só que o metabolismo desce de novo, e chega um momento que você não consegue mais descer a caloria e nem aumentar a atividade física, porque já está no limite. Quando chega nisso, aí como o Cariani falou, algumas estratégias podem utilizar, por exemplo, o ciclo de carboidratos, uma mudança de treino, e também que eu acho muito bom, subir um pouco a caloria da dieta. Mas a pessoa vai falar assim, nossa, mas eu ainda estou com sobrepeso, eu não estou... Tudo bem, mas você tem que entender que você tem que dar uma parada, fazer o seu corpo perceber que você está bem, que você tem comida, que você vai render bem, e depois você tira de novo, você sacaneia ele. Por isso que o ciclo de carboidrato é legal. É isso. Imagina, você fazer uma semana de carboidrato, as pessoas acham que ciclo de carboidrato é igual de atleta, né? Dois dias alto, um baixo, dois dias... Não, não. Isso é uma melhor para falar de treino, normalmente. Isso está mais ligado para atleta. Ciclo de carboidrato, muitas vezes, na maioria dos estudos, é por semana. Isso. Uma semana inteira de carbo alto, para entender exatamente aquilo que o Twin falou, para confundir o seu corpo. Para o seu corpo achar que você está dando mais comida para ele, para ele falar assim, não preciso segurar, vou soltar. Então, uma semana inteira de carbo mais alto, para depois uma semana inteira de um carbo mais baixo. Aí pode ficar até semanas, né? Até semanas. Normalmente, se você está... Vamos lá, vamos tentar... Não é tão simples, né? O carinho não sabe, mas a gente vai tentar simplificar para o pessoal que está em casa. Estou perdendo peso, não estou perdendo peso, estou estagnado, e a minha caloria já está muito baixa. Três estratégias para isso. Pega, faz a mais simples, um final de semana do lixo. Pega sexta, sábado e domingo, arregaça. Mas arregaça, come de tudo, de preferência, carboidrato. Deixa eu anotar só essa parte aqui, peraí. É. Ele só vai fazer essa parte. É igual o cara que faz o... Vou fazer um deload, mas não treino a semana inteira. Vou fazer dia do lixo, mas não fiz dieta. Então, se você está em dieta há muito tempo, está muito apertado e tal, está muito baixo. De novo, performance no treino caindo. Pega sexta, sábado e domingo e arregaça, de preferência, no carbo. Tenta diminuir gordura e proteína e usa mais carbo para carregar glicogênio. O carbo, vamos dizer assim, que ele sinaliza o nosso metabolismo melhor. E aí você volta para a dieta na segunda-feira. Você vai ganhar peso nesses dias, fica tranquilo. Mas vai compensar porque você vai perder isso rapidamente e vai continuar perdendo. Se você fizer isso e não der certo, quer dizer que o seu metabolismo está pior do que a gente imaginava. Então, você vai para o segundo passo, que é o cariano que falou. Pega uma semana tranquilo e come bem. Mas não come lixo. Come limpo. Mais carbo do que proteína e gordura. E come como se fosse para ganhar peso. Fica uma semana assim e volta depois de novo e vai destravar. Se não destravar, quer dizer que está pior do que a gente imagina. A gente vai para a cartada final. O truco de doze. Que é o quê? Faz a caloria mais alta, mas faz pelo menos três semanas. Três semanas já é provado que o nosso metabolismo melhora assim, mas é absurdo. Três semanas com a caloria mais alta. Dieta mais baseada em carboidrato do que em proteína e gordura. Certo? 1.6 de proteína. Zero três. Gordura residual. E o resto tudo de carboidrato. Numa dieta normal calórica. Quando você voltar para a dieta cutting, vai dar certo. E se mesmo assim não der certo, foda-se tudo, fica rico, ganha dinheiro, compra um barco. Um barco. E você vai ser cheipado pra caralho. Você vai ver as minas mais gostosas do mundo. Vão estar no teu barco. Entendeu? Dane-se todo mundo olhar e falar assim, caralho meu, como aquele cara é sarado. Olha meu, que cara cheipado. Tem oito mulheres peladas dentro do barco dele. Se nada disso der certo. Infarte no meio de oito mulheres bonitas. Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que isso.